Salve, salve galera, beleza? Bartolanária com mais um vídeo, mais um gameplay e trago pra vocês PES 2020 a demo Sem lenga-lenga, sem nenhum tipo de institucionalismo como muitos youtubers fizeram por aí, falaram que estavam jogando, não estavam não Eu falei, eu vou trazer pra vocês, eu vou honrar, eu vou jogar e vou falar o que eu acho, tá? Antes de mais nada, esta versão é a versão de computador com seus gráficos no máximo, com na sua plenitude No seu máximo e em ultra-wide, então a gente vai ver aqui uma perspectiva diferente, porque vai estar em 21x9, em 2560x1080 Então vai estar legal, pra dúvidas do PC, na descrição do vídeo, as configurações do meu PC Em cima no canto superior esquerdo, vocês vão ver ali os FPS e tudo mais que está rolando o jogo nessa qualidade, beleza? Então mais ou menos uns 2K por aí, seria ultra-wide, 2560x1080, mais ou menos isso Vamos lá, um Full HD+, partida local, bom, aqui tem os modos de jogos, tá diferente o layout, né? Bem diferente, mas enfim, eu vou jogar Partida local, usuário Aqui estão os clubes que dá pra jogar Eu vou jogar, eu vou fazer aqui um Flamengo e Vasco Beleza Cara Eu não sei se esses jogadores que estão aí atrás são realmente o gráfico do jogo Porque se for, meu amigo, tá muito forro É, é isso mesmo Aqui estão os uniformes Os uniformes principais aí, os dois uniformes dos dois clubes que são licenciados 100% Aqui tem os estádios Allianz Arena, Allianz Parque São dois estádios? Três estádios Allianz Parque Nielsen Arena Allianz Arena da Alemanha Vamos jogar É, no estádio do Allianz Parque Então, o período de vamos jogar de dia Estação do Clima Verão Verão Bom Autograma, bota alta Gosto, bota alta Sempre gostei De condições do campo Normal Beleza Problema de jogo Eu tirei a música de fundo pra não me dar Strikers, né? Que tal o elenco do Flamengo Aqui eu vou mudando Aqui eu posso botar Bruninho aqui mais pra cá Eberton Ribeiro mais pra cá E Arrascaeta E por aí vai, né? O Arão Coelho Vou tirar o Rodrigo Caio Que está machucado Vou botar o trilha lá Cadê o Rafinha? Deve estar atualizado Tem que ter o Rafinha aqui Lucas Dantas Lincoln Berrio Não está o Rafinha, rapaz Conome sempre tem esses problemas de atu... Oh, tá Cadê? Rafael Santos não, não é o Rafinha De atualização Sempre sobe com esse problema, tudo bem Vambora, vamos jogar Deixa eu ver aqui Configurações gerais Normal, profissional, crack e estrela Vou botar no modo estrela Aqui dá pra botar Número de substituições 3 Não dá pra fazer muita coisa 5 minutinhos No modo estrela Configurações da câmera Pelo que eu vi Os caras jogando aí Parece que está diferente Mas vamos jogar Está um pouco diferente o ângulo da câmera Isso pode mudar um pouco a jogabilidade Mas vamos ver Vamos ver quantos FPS vai estar o jogo Ele está em widescreen agora no momento Mas ele vai abrir ultra-wide, creio eu Aqui está em widescreen ainda Porque é cutscene Mas tem como desbloquear isso depois Que você adquire o jogo, tá Dá pra fazer Aí está o túnel Já consigo perceber uma qualidade gráfica Mais elevada aqui no 2019 É nítido Beleza A introdução está em widescreen Tá De 6x9 Mas isso vai dar pra desbloquear Fiquem tranquilos Pelo menos no PS19 Deu pra desbloquear Deixar em ultra-wide Mas o jogo está em ultra-wide Jogadores entrando em campo A partir da ambientação Não estou achando tanta diferença Está sendo bastante legal A torcida é legal Mas tudo bem Nada Realmente Ao escaneio Pelo menos dos jogadores do Flamengo O Vasco que tem parceria Não estão tão bem assim Os jogadores Não estão bem parecidos Mas do Flamengo A grande maioria está muito parecida Tá A gente vai ver de perto os jogadores Eu vou até Pular isso aqui Ó Abriu ultra-wide a tela Ó que legal essa visão da câmera E vai começar o jogo Vocês podem ver que está em 144 FPS Que é a taxa de quadro Do meu monitor Como eu coloquei com o V5 Se eu ativar Se dá pra desativar A taxa de quadro deve ir Cara Mais do que isso Lembrando que eu não estou Nando com a minha máquina Com o meu processador novo Estou com o Core i7 Uma câmera bem legal Bem dinâmica Está no modo estrela Eu gosto de botar a dificuldade máxima Nossa Cruzar O cara cruzou pra frente Ok É por causa da perspectiva Que eu estou jogando Claro que dá pra mudar a câmera Dá pra botar uma câmera lateral também Ó Uma coisa que eu vejo Que De primeira O jogo está bem mais fluido Tá Mas está muito mais fluido Que o XIX Ou seja Está muito mais realista Em questão de Fluidez O gráfico está bem mais definido Por enquanto A movimentação dos jogadores Está ok Nada de mais Encontrei Aí está o Everton Ribeiro Tenta fazer um Ghibli Os Ghibli Continuam Parece que é o mesmo jeito Que faz o Ghibli Estava fazendo XIX O Diego recua ele Para o Diego Alves Se a câmera Não sei se vai ser a câmera Que eu vou querer jogar Vou mudar a câmera Estou acostumado demais Com outro tipo de câmera Mas é legal Primeiro chute pro gol Essa Cutscene está Em widescreen de novo Voltou para o widescreen Isso acontecia no PES-19 É um pouco chato Para quem joga no ultra-wide Que toda hora fica mudando Isso eu posso Optar por jogar Só em widescreen Que não vai acontecer De ficar essas barras Ou Posso desbloquear também Através de alterando O código fonte do jogo Que é um pouco mais complexo Mas tem gente que faz Eu já não ligo tanto Eu sinceramente Eu estou jogando no jogo Mais suave Muito mais 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 realista Em movimentação Mas Até então Vamos ver agora A marcação Na parte defensiva Vou dar uma olhada Aqui no replay Vou dar uma olhada Nos jogadores Beleza Mãos do Vasco Não adianta Que não tem nenhum Ali Olha o Diego Alves Realmente A qualidade Está bacana Reparem no gramado Aqui está o Leo Duarte Legal A camisa Né cara Ela está ali Né cara Ela se movimenta Mas de uma forma Um pouco Sei lá Eu acho mais legal Nesse sentido De camisa De forma A parte do FIFA Mas se movimenta O calção está se movimentando Que não se movimentava direito No 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 pé de 19 Né Era mais Colado o corpo Vou parar Irmão Está idêntico Repara que a movimentação Dos jogadores Ó Bem legal Para quem joga Há tanto tempo Os outros pés Ele consegue enxergar Mínimos detalhes Né O René Na parte de movimentação Milharão Cuejar Ele está idêntico Cara Cuejar está idêntico Volta lá Que tem mais um Aqui o Everton Ribeiro Também está muito Parecido Reparem que a movimentação Realmente está bem legal Esse jogador Já não está nada parecido Com o Bruno Henrique Não tem nada a ver Não quiseram escanhar O Bruno Henrique Aí está o Arrascaeta Ó Aqui o recheio legal Ó Levantou a camisa Né Bacana Ficou bacana Olha como ele puxou a bola Olha como ele puxou a bola O pé passou ali Mas tudo bem Passou Puxou a bola Fez o Dible Só faltou a tatuagem Do Arrascaeta Ficava devendo Gabigol 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 está com o cabelo Pintado Visual está Assim Eu posso dizer A definição A definição Está muito melhor Cara De tudo A qualidade A qualidade visual Está muito melhor Realmente A parte de definição Os replays estão em 60 FPS Mas o jogo está em 144 Por que que estão em 60 FPS Os replays Porque são pré-definidos Né Para os consoles também Eu não mostrei Jogadores do Vasco Porque jogadores do Vasco Pelo que me parece Não estão escaneados Então não adianta Ficar mostrando Jogadores do Vasco Demora um pouquinho Para a gente se acostumar Com essa Movimentação Do jogo Principalmente pela câmera Vai demorar A Konami optou Por usar essa câmera Assim mais ampla Né Mais televisiva Né Para quem está enxergando Assim Para quem está vendo De fora Ficar mais realista Mas para quem joga Uma câmera Que talvez não seja Tão interessante Vai depender Vamos tentar jogar Um pouquinho mais sério Agora Para fazer um gol Aí Bruno Henrique Os díblos continuam Do mesmo jeito Que no pé de 19 Pelo que parece Deve ter algum díblia a mais Ou outro que eu vi Que tinha no vídeo Da demo Mas estão Já existem Continuem igual Eu quero que melhore Principalmente na parte Defensiva Tá Olha o Valdívia Não tem nada a ver Porque a parte defensiva É uma coisa Que me Incomoda Um pouco Nos últimos Nos pés É 17 É 18 É 19 Agora uma substituição Claro que essa perspectiva É tão grande De campo A gente está enxergando Aqui porque tem Ultra Wide também Isso também Ajuda Olha o Bruno Henrique Vem o Flamengo Vai bater Bruno Henrique Na traga Beleza Então Essa imagem Grande assim É porque está Em Ultra Wide Acompanha a marcação Aqui tem uma faltinha Cartão amarelo Para o Goeja Vai ensinar Como pular Com a barreira Aquela coisa toda Estratégia De bola parada Aí visão Campo de visão Bom Boa bola É o passe Que não acompanhou Com certeza Vai ser um jogo Fantástico Onde tiver Completo Lembrando que é uma demo Normalmente a demo Já é o jogo pronto Só muda aqui Não está totalmente liberado É isso que eu quis fazer Mas tudo bem Eu gosto da movimentação Dessa câmera Eu gosto Como se movimenta O jogo com essa câmera Aqui Lembra um pouco Pés 2011 Olha onde eu fui Fim embora na história Pés 2011 Tinha uma câmera Bastante dinâmica Que muita gente gostava Mas tem muita gente Que odiava Mas eu já estou jogando Já alguns minutos Já estou adaptado A câmera Ai Gabigol Vamos 0x0 Para começar Está de bom tamanho Bom O jogo se manteve Pelo menos aqui No meu hardware No seu máximo Agora dei uma quedinha Mais 144 FPS Bonito Está leve Está bem fluido Visualmente Está muito bonito E eu vou fazer Outra partida Sim Vou selecionar Outro time Eu quero botar Uma condição Agora Se tem algum time Aqui da Europa Eu vou pegar Vou pegar o Barcelona E vou pegar a Juventus A gente vai jogar No estádio Dubai A gente vai jogar No inverno Com neve Ok E noite Vai assim o jogo Não vou nem mexer Muita coisa Molecada Vamos embora Para dar uma perspectiva Para você também De como é que fica Os efeitos climáticos Já que a gente fez isso No PES 2019 E eu vou trazer em live Eu não consegui trazer em live Hoje Por causa da Libertadores Que eu gravei Muitos vídeos Ficou muito complicado Mas eu vou trazer em live Também Esses jogos Essas partidas E cara Tu vê que Nossa Está muito realista Isso Parece um filme Está muito realista Então o time da Juventus Entrando aqui Eles estão mais finos Os uniformes Estão se movimentando Mais O tecido Está mais realista Olha a neve Cara Que bacana Muito da hora Lembrando Que essas telas pretas Do lado Está em white Clean As cutscenes Mas quando for jogar Vai abrir Para ultra wide E vai ficar Aquela tela gigante Aberta Com 15% De tela Para cada lado Eu até Vou cortar Essa cutscene Para poder ir direto Para o jogo Olha que bacana Olha que da hora Muito legal Dá para ver Os chuviscos Muito legal mesmo Tem que adaptar Essa nova Campo de visão Bola para o Messi Bola para o Messi Soares Muita não Olha que bola boa Aí o Cristiano Ronaldo Debrou ali Foi legal Eu vou ver o replay Deixa eu ver agora De perto E esses jogadores Não Olha só Aí Manzuquite Virou Tatuagem Tudo A neve Tá ali O Paulo Debala Visualmente Gráfico O jogo Tá muito Animal Vai puxando O Ronaldo Meteu o Ghibli O que ele corre Tá igualzinho Cara E uma coisa Que dá para conferir Legal É a bola A bola Tá no visual Animal Muito bom O visual Do jogo A clamação Do Cristiano Ronaldo Matuidi Tielini O Suárez Continho Chegamos Um patamar De gráfico Absurdo A roupa A camisa Tá molhada O Messi Tá absurdo O Messi Tá muito igual Vambora Vou trazer um vídeo Wide Screen Também Tá Pra você sentir A diferença Do Outra Wide Bola pro Messi E vai Messi Deu espaço Pro Messi Partiu Com a bola Dominada É perigoso É perigoso No rebote Para o gol Felipe Continho Pra inaugurar O PES 20 Aí rapaz Partiu Com velocidade O Messi O Messi Defendo o goleiro O rebote Tentou de novo Ali O goleiro Da Juventus E aí O Messi Com a bola Dominada Ó E aí ó O gol De 1 a 0 O gráfico Tá fantástico Cara Tudo a 144 FPS Essa versão De computador Tá Animal Texturas Gráficos Iluminação Efeitos Olha que bola Pro Suárez Bartola Começa a tomar controle Tomar controle Tomar controle Suárez Errou Tem ali O grão Defendeu Bola estrela Hein Bartola Já peguei Veja esquema Já Já peguei esquema Da câmera Já tô gostando Da câmera Tô gostando Já não vivo mais Sem ela Termina o primeiro tempo Já não vivo mais Sem essa câmera Uma coisa que eu Espero Tá Uma estrela Sei que uma estrela Tem o pôr de modo lenda Que tem que liberar Ganhando 5 vezes em seguida Não que eu conseguir não Se você ganhar 5 vezes em seguida Você libera lenda Primeiramente no país 19 é assim 18 também é assim Espero Tá Que Que Eles resolvam Resolvam não Que eles vão Deixar a dificuldade De acordo Que não fique muito fácil O modo estrela A Racketit A câmera Ela te ajuda A trabalhar De uma forma mais tática Né Aí não Só que também Você vai conseguir Errar mais Se você Não Usar o diagonal Analógico Enfim Ali Aqui bola boa Luciano Ronaldo O jogo Cruzamento ali De bala Juku tá Bem bacana Eu confesso pra vocês Que quando lançar Vai estar aqui no canal E vai vir com tudo Olha que bola perigosa Ó Meteu o Gible aqui Ó Ó Que bola hein Foi correndo Fora do campo Cara Muito legal A bola pra Ara Lissito Bola pro Messi Bateu Bom Legal Muito legal Lateral Para o Barcelona A Racketit Tem espaço Pode bater cruzado De bicicleta É pênalti Não falta Falta que é táxi Ele coloca o pênalti Nossa senhora Se eu tivesse acertado Em uma maneira Ele ia ter matado O jogador ali O pênalti Não cabecei Mas não consegui Fazer a jogada Que eu queria Enquanto tocando Meu segundo jogo No modo estrela Minha primeira vitória E o Barcelona Bola ali pro Messi Abaixi a velocidade O Messi Ele é o goleiro Ele é o goleiro Gol do Messi Cara Que jogo bom Pelo amor de Deus Que jogo maneiro Tá maluco Tem falta de adjetivos Muito legal Gostei demais da câmera Gostei demais da câmera Gostei demais dos gráficos A movimentação A fluidez O visual O visual Realmente Pra quem vem jogando pés Aí desde sempre Ver essa evolução O jogo tão questionado Quanto era Na época que lançou O motográfico Que é o mesmo agora Que é o Fox Indin É o mesmo motográfico De 2014 Que é um jogo ruim robótico Muita gente odiava Então foi evoluindo De 2015 De 2016 De 2017 De 2018 De 2019 E hoje chegou A esse patamar Os jogadores parecem Que são cansados Começam a correr Já realmente Mostrar que estão cansados O Rakitic ali Eu vi que começou a correr Meio que Dá um tortezinho Isso também é realista A bola Com o Soares Eu gosto de fazer Cruzamento em profundidade Que é a Ultra Wide Aliado a essa câmera Do PES 20 Me divirto né Eu tô em casa Literalmente Caixa pra terminar a partida Beleza Bom galera Não tem mais nada O que dizer pra vocês Nas considerações O jogo tá fantástico Tá muito bonito Tá Vale a pena Descem a demo aí Experimentem Mas é obviamente Que aqui no canal É obrigação ter esse jogo Então Nos próximos dias Com calma Passando a Libertadores Passando Essas dias de gravação Intensa Eu vou tentar trazer Uma live pra vocês Quem sabe até amanhã Mas tem jogos Tem jogos do Flamengo E jogos da Libertadores São difíceis Difícil trazer live Mas vou tentar Vem de um pouco mais cedo Pra que vocês possam curtir aí junto O PES 19 Aqui no canal Muito obrigado Pra vocês Se gostou Aquela curtida Aquela comentada Compartir se for possível Se não for inscrito Chega mais Valeu E eu fui Até a reação do goleiro Olha que legal A reação do goleiro Ele defendeu em dois tempos ali Tá muito bom o jogo Cara E eu tô feliz Porque joguei duas partidas No modo estrela Uma eu venci E a outra eu empatei Ou o contrário Uma empatei Outra venci Ainda meti Um golpe de taekwondo Ali legal Um pianite Digo que eu puxei a marcação Mestre passou em diagonal E ali é bravo A reação da torcida Tudo cara Tá muito legal Realmente E vamos esperar A demo do FIFA De FIFA 20 Cara Eu ainda me acostumo com isso Valeu Até a próxima Eu fui Tchau Tchau